Fala queridões, tudo bem com vocês? Eu tô meio escuro aqui, né? Mas é que tá de dia, o sol tá entrando aí, então tá ficando meio, né? Não tá tão claro quanto quando eu gravo à noite, mas tá ótimo. O objetivo é que não sou eu, certo? É o Minus. Galera, continuando aqui, a nossa saga tá começou com 100. Tem outro vídeo de banco abaixo, mas essa é uma saga do 100, é o máximo que a gente conseguir, o foco é 1000. Pediram pra ser assim. Eu acho muito difícil, mas a gente vai continuando e tá dando certo, tá? Esse aqui é o quinto vídeo, se eu não me engano, tá? Porque eu não gravei, depois dos 4 meses, eu não gravei diazinho certinho não, tive que pausar. Lembrando, inscritos, tá? Se inscrevam. Sortei de banco no Telegram, tá? Lá tem código de bônus também, tudo no Telegram. Ah, onde que tá o Telegram doente? Comentário fixado, beleza? Então já deixa o like, tá? Comenta enquanto assiste, não deixa pro final. E eu já vou começar aqui, conseguindo o mesmo esquema de antes, tá bom, galera? Nenhuma novidade aqui. Quer dizer, depende, né? De como é que vai ser o jogo. Mas enfim, é isso. Já vou começar. Entradinha de 5. Nada que uma recomendação ou indicação, galera. Nada, tá? Estou me divertindo, espero que eu diverti no vocês. O objetivo aqui é gravar, né? Ensinar, não esquece o negócio. Beleza? 3 minas, entrada de 5. Dale. Ó, já descontou aqui. Vamos começar, hein? Quero pegar 7 espaços com 3 minas. Ah, já começou assim, hein? Eu repito, a entradinha de 5. Sem grilo. Crocodilo. Opa! Tá pegando sempre a minha terceira, é? Entradinha de 5. Boa. Recuperemos. Quase, né? Faltou 2 aí. Mantendo a entrada de 5. Vamos esperar alguma sequência boa, hein? Poxa! Deixou pra última. Que pena. Já comenta aí o que vocês estão achando. Deixe pro final não, hein? Ajuda muito esses comentários, você não tem ideia. O YouTube entende. Vocês gostam dos meus vídeos. Certo? Vamos lá, então. Vamos continuar. Boa. Ok. Até agora eu perdi um pouquinho, mas recupera rápido. Vamos pegar 7 espaços aí. Ah! Tanto lugar pra escolher. Eu errei na última. Muito ruim, pessoal. Muito ruim. Sensação horrível. Hum... É. A gente não tá se dando bem dessa vez, hein? Já começamos o quinto vídeo. Nas outras, sequência maravilhosa. Nesse aqui, tá insistente. Vamos até em 5 ainda, tá? Na verdade, eu vou até... Deixar renda um dia, né? Vou botar 7,54. E a gente fica acertando. A gente já ganha um valor um pouquinho maior. Ó. Boa. Vim, então. 230. Vou botar aqui pra 5,5 pra gente recuperar. Tá bom? Ah, doente. Mas tu escreveu ali estratégia. Tu tá clicando em qualquer lugar. Tem gente que entende ainda que estratégia significa seguir padrões. Né? De escolha. Galera, joga aleatório. Eu jogo, às vezes, seguindo padrão. Pô, que é mais simples. Né? Mas... Não ache que é aí que está a estratégia. Cuidado com o que vocês ensinam, né? Por aí. A questão é... O que eu chamo aqui da minha estratégia. Tá lembrando? Não é recomendação de nada. Beleza. Aí eu vou pôr um pouquinho. É a gestão da banca. Tá? Ficar de olho no saldo. Na quantidade de entrada. Na quantidade de escolhas de minas. E equilibrar. Pra que acontecendo essa sequência ruim aqui, a gente não perca tudo. Sabe? A gente vai aguentando que uma hora a sorte pode vir. Então, tem que estar preparado. Mas não existe isso. Eu digo, ah, opa, é agora que eu vou ganhar. Não tem como saber, pessoal. Confia no pai. Nossa. Ei, delay? Ah. Tá muito ruim, pessoal. De aguentar com esses 9,28 aí. Vai reduzir pra 20. 20. 200. A gente começou com 100. Ainda tá com a folga boa. Mas não queria ter uma regressão tão alta, né? A gente pegar 7 espaços com esse valor. Não. Não deu. Ia recuperar um pouquinho. Tome 200. Eu vou subir a entrada, tá? Correndo um risco razoável. Mas a gente vai ter que fazer isso. Se eu quiser que esse vídeo fique bom. Ah, não acredito que na última. Poxa vida. Acho que o risco com 7 tá muito alto. Vou pegar 6. Nossa. Mas a gente mantém 10. Vocês estão acompanhando? Isso, comentam. Agora, agora, agora. Bota a mãozinha aí. Tic, 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 tic. Nesse letrinho de comento. O que vocês acharam desse momento? Dessa sequência terrível que a gente encontrou aqui. Nossa, galera. Eu sei que sempre dá pra tentar recuperar. Então, tá tranquilo. A gente vai chegar lá. Vou manter em 10. Acho que os 3 primeiros vídeos foram muito tranquilos. O penúltimo. É. Esse aqui é o último, né? Mas o último que eu ia ver antes desse. Também foi sofrido. Tô meio vacinado. Mas. A gente vai chegar lá. Vamos lá. É, aviãozinho. Ah, se fosse desse lado, daria bom. Se bem que eu ia pegar aqui, né? Ia dar ruim. E aí mais? Eu vou pra cá ou vou pra lá? Você não sabe, hein? Opa. 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 Boa. Ok. Quase 200, então. Vamos lá. Nem dei entrada e tô querendo clicar. A cabeça. Tum, 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 na última, não. Pô, eu falei que eu ia pegar 6 espaços, né? Tô esquecido. Beleza. Sai com 6. Vou manter em 10, saindo com 6. E tentar recuperar mais rápido. A gente tem que bater com 240 pra ter recuperado. Ai, que droga. Nossa, que ruim. Aqui está esse jogo. Só ficar redondinho ali. 150. Vou botar 15. A gente ganhar. A recuperada boa. 6 só. 6 só. Isso. Ok. Vou descer pra 10. Considerem botar 14. Mas vamos abusar, não. 6. Isso. Assim, devagarzinho. Depois, quando a gente tiver recuperado, a gente volta a botar 7. Combinado? Olha aí a estratégia da gestão de banco. Porque o valor vai aumentando, galera. Justamente. Ó. Vai ficando cada... O espaço entre um valor e outro fica cada vez maior. Porque o risco é maior. Quantas mais estrelas se revelou, maior o risco de achar uma bomba, né? Então, claramente, se a gente... Cada uma bomba que a gente evita, do 7 para o 6, parece pouco. Mas o risco diminui bastante. Ah, que droga. Achei que ia conseguir nessa. Tudo bem. Tudo bem. Tum. 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 Ah. Deu. Ah, esse vídeo vai ficar longuinho. 200 de novo. Uma T10zão. É 5% da banca. Ok. É um valor considerável em relação aos vídeos de banca baixa que eu faço, né? Mas isso não é um vídeo de banca baixa. Hum. Vamos desenhar aqui. Uma. Espaçonave. Claro. 200. Foram 7 espacinhos. Não é bom. Ah, eu jurava que não ia pegar uma no centro. Não começou. Bom. Não vou julgar quem quiser botar em 2x na velocidade, tá? Normalmente eu julgo. Mas dada as circunstâncias, tudo bem. Só não pula. Pular vídeo é muito feio. E o YouTube não gosta quando vocês fazem isso. Eu acho que o meu conteúdo não é bom. Ele não entende que às vezes o Miles não ajuda. Bota no 2x, mas não pula, por favor. Lava a louça enquanto tá ouvindo. Peço de extrair. Vocês lavam a louça, né, galera? Não vamos deixar acumular. Homens, mulheres, todos lavarem suas próprias bolsinhas. A paz reinará em seus lares. Conselhos do Duende. Pessoal, tá muito ruim. Tomara que seja só um delay. Ah, não foi. Ah, eu vou subir de novo. Pra ficar arredondinho. Lá ele. Ah, na segunda, cara. Volto pro 10. Bom, uma hora a gente vai chegar lá. Vamos lá. Essa saguinha Tá muito difícil. 130. Eu vou começar a pegar só 5 espaços. Olha a gestão de banco aí. Nem dobra, mas se a gente conseguir uma boa sequência Não fica tão ruim, né? Ok. 139. Vamos ver aonde é que a gente vai chegar sim. Ok. 148. Ganhando de 9 em 9. Ah, aí já perde. Que saco. Tentar 6 espaços agora Só pra não ficar pra trás Senão a gente vai demorar ainda mais nisso aqui. Demorar ainda mais. 151. Volto a pegar 5 espaços. A partir de 180 a gente pega 6 de novo. Boa. 160. Vamos lá. Ok. 170. Boa. Mais uma. Com 5. Pegar 6 agora pra não ficar pra trás, hein? Boa. 173. Pegar 5 agora. Ok. 180. Vou tentar pegar 6 espaços agora Pra gente subir mais rapidinho. Aí. 5 então. Ah. 6 de novo. Meu Deus, Minds. Isso tá muito difícil hoje. Ah, o pessoal gosta de saber o horário que tá jogando. Tô jogando 1h27 agora. Quanto tempo de vídeo tem? 11 minutos. Jesus. Jesus. Volto a pegar 7. Tá ruim igual? Também a gente recupera mais rápido. Não vou subir do 10. Tá 10 entrada máxima. Eu não vou parar pra gente recomeçar de onde tá, né? De onde começou a saga. Não vou. A gente vai subir. Vai demorar. Mas a gente vai subir. Guarda em minhas palavras. 161. Ah, são só 3 meninas. Como é que eu erro tanto, galera? Olha isso. 158. 158. Ok. 175. Vamos lá. Mais assim. Mais assim. Vou botar 200. Ufa. Ah, não. 193. Esqueci que sai. Boa. 210. Vou voltar pra 5 agora. A gente não tá tão distante do patamar inicial. Então vamos... Vamos evitar abusar. Não, já errou. Já teria perdido 10. Mas foi só 5. Setão. Setão. Setzão. Ok. 214. Vamos lá. Com 5. Hum. A meta seria, a partir de 240, chegar a 288. Que é 20% da banca. Vamos ver como é que vai ser agora que a gente... Foi com o vídeo tão longo. Né? Nossa. Aí começou de novo. Saco. Vou fazer uma cruzinha. Aí, tá vendo? Ele não foi contra a cruzinha. Aviãozinho. Poxa. Aviãozinho. Sem encerrar em todas as possibilidades. Então eu não vou fazer aviãozinho. Fazer um... Isso aqui. Podia ter tentado o 8, hein? Mas é abuso. 205. Ah! Tome 200. Tome. 208. Boa! 216. 226. Ufa! 226. 226. 234. Vamos, galera. Tá recuperando, hein? Tá recuperando. 226. 234. 234. 245. 259. 269. 259. 279. 278. 369. 289. 128 Ah, quais são as chances? Nós estamos quase 132 Ufa, 240 Recuperamos o valor inicial Respira Respira, doente Respira Namastê Boa Começamos, agora que está começando Estava aquecendo Agora está começando Opa É assim que eu gosto Sequencinha Fiz que começou agora Pegamos a sequência boa Uhul Isso aí Eu saí com 6 Mas está bom 12,64 Vamos continuar Ufa, 272 Está se aproximando da meta Ufa, 280 Mais uma só A gente consegue 1, 2, 3, 4, 5 Droga Dole 1, 2, 3, 4 Ai Droga Começou Começou a palhaçada Cheio de palhaçadinha Ai Mane seu palhaçito Já vou sair Calma Eu ia pegar aqui Tinha bomba? Não Não Mas está bom 272 Estou juntinho Estou juntinho Estou juntinho Não, de primeira Tem 18 minutos de vídeo, galera A gente fez 10% da banca Sofremos E tá insistente A gente vai 270 por 280 até Mas eu vou encerrar aqui então Esse quinto vídeo da saga Tem que respirar, acalmar Tentar em outro horário Beleza? Pra quem que pergunta o horário Terminei aqui de jogar às 1h34 Tem 18 minutos, não é isso? Isso, 18 minutinhos Então eu comecei mais ou menos 1h16 da tarde Beleza? Tá legal já Então a gente subiu com sufoco Eu subi, espero que vocês tenham gostado aí A interação do vídeo faz parte da diversão Espero Então lembre-se Sofrenteio de Banco de Telegram Comentário fixado, tá bom? Deixa o like, se inscreve E ajuda o doente Tchau, tchau